Música Já estamos de volta a 12h14, é a trava-língua que a gente fica aqui. Então é porque gente, chegou a hora do Agora Premiado. Música E olha só, temos uma participação muito mais especial porque nós estamos até a comunidade 23 de setembro na M010. Olha só hein, não diga alô, diga bolo da vovó Teresa. A primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Vou torcer aqui com a minha galinha hein. Alô? Bolo da vovó Teresa, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Aê! Ganhou! Olha a galinha da sorte hein, galinha da sorte. Como é que é seu nome? Obrigado, Thaís. Como é que é seu nome? Thaís. Thaís, você sempre assiste o nosso programa? Sempre, maravilhoso o programa de vocês. Aplausos. Puxa, muito obrigado viu. Ei, a comunidade aí tem que, a comunidade também se une aí pra assistir a gente? Com certeza, vai sim. Solteira, casada, seu carinho tá perguntando aqui. Eu sou casada. Ai que bom, obrigado pela sua participação viu. Fala com a nossa produção e vem até as 5 da tarde pegar aqui, senão o carinho vai comer. Tá ouvindo? Marcinha. Um beijo pra todo mundo da comunidade aí que participou hoje do nosso programa e ganhou prêmios aqui, viu. 12 e 16, fica ligado que a nossa ronda policial do programa agora tá começando. E olha só minha gente, a gente vai começar agora o programa falando das zonas norte e leste que registraram mortes violentas neste domingo. Uma delas foi no Novo Aleixo, um homem foi executado dentro de um bar e quem traz os detalhes pra gente é o Juscelio Paiva. Juscelio, conta pra gente. Márcia, há pouco mais de um mês nós estávamos nessa área aqui do Novo Aleixo, conhecida como Inferninho, noticiando a morte do dono de um bar que havia sido executado aqui nesse local. Ontem à noite também, um homem ainda não identificado também foi executado dentro de um bar, só que aqui nesse local. Segundo informações repassadas pela polícia militar, dois homens em uma motocicleta chegaram aqui na Avenida Altaz Mirim e pararam a moto exatamente aqui nesse local. O garupa desceu do veículo e foi até o local onde a vítima estava sentada lá dentro e efetuou um único disparo na cabeça do homem que ainda chegou a ser socorrido. Foi levado até o hospital e pronto-socorro João Lúcio na zona leste aqui da capital, mas não resistiu. Hoje pela manhã os funcionários até que limparam o local aqui onde ocorreu o assassinato. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso e apura também outra morte ocorrida na tarde de ontem. A história, segundo a polícia, foi a seguinte, que os ocupantes também de um carro, eles chegaram lá na área do Monte Pascoal, na zona norte, e jogaram o corpo de um homem que estava atingido com seis tiros de arma de fogo pelo corpo, a maioria na cabeça. O homem, ele foi identificado lá no local apenas como Alexandre e o corpo dele também seguiu para o IML. A delegacia especializada em homicídios e sequestros ainda não tem nenhuma pista sobre esse assassinato, mas apenas informou que o homem foi executado em outra área e o corpo dele apenas foi jogado lá na rua Rolxinol, na área do Monte Pascoal. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Olha o nome do lugar. A área de desolva não. É, mas eles jogam onde estiver pela frente, eles saem jogando. Olha o nome do lugar. Inferninho! Agora a pessoa sai de casa, se dispõe a ir para dentro de um inferninho e perdeu e foi parar no inferno, levou uma balada na cabeça e acabou morrendo. E olha só a situação, o perigo que é, né? A gente vê aí mais um acerto de contas, que a gente vê uma execução, é uma execução, um tiro certeiro na cabeça, não foi assalto, não foi nada disso. A polícia vai investigar para tentar identificar os motivos e as circunstâncias que levaram a esse assassinato lá no chamado inferninho. E o outro caso, a pessoa vai ter que ser ali identificada, né? O corpo do homem vai ter que ser ali identificado para poder se achar e se chegar à autoria também do homicídio com seis balas mais uma execução. Doze horas e dezenove minutos. Veja, olha só que absurdo. Uma criança de um ano e três meses foi malhada pelo próprio pai no ramal do Brasileiro. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da mulher. Delegacia de proteção à criança. Delegacia da criança. Eu fico até erro porque eu fico perturbado. Primeiro que o cara tentou ali matar a mulher dele. Errou. Errou e pegou na criança. Aí ele foi dizer, a família foi dizer lá na delegacia que a criança estava brincando com a arma. Um ano e três meses, pelo amor de Deus. Eles querem conversa para boi dormir. Doze horas e dezenove minutos. Vamos ver as informações que o Valdir Adriano traz na tela para a gente. Valdir. Valdir. Márcia e Bruno, um crime chocante aconteceu na noite de domingo. Uma criança de um ano foi baleada no braço pelo próprio pai. Quem vai passar detalhes sobre esse crime é a titular daqui da delegacia especializada em proteção à criança adolescente. Juliana Toma. Como é que foi a dinâmica desse fato? Segundo a genitora e segundo o pai, o genitor dessa criança do sexo feminino de um ano e meio, teria havido um disparo acidental. Essa criança teria sido vítima de um disparo acidental de uma arma caseira. Porém, a polícia militar e a equipe da ROCAM recebeu uma denúncia anônima de que, na verdade, não foi um disparo acidental, mas sim uma briga de pai e mãe. E que esse suspeito atirou para atingir a sua companheira e acabou atingindo essa criança de um ano e meio. Então, a alegação trouxe a ocorrência aqui para a delegacia especializada. Aqui chegando, a delegada plantonista verificou que as alegações de disparo acidental não se sustentavam, até pela natureza da ocorrência, até pelo modelo da arma. A arma é rústica, precisa de uma destreza para conseguir fazer esse disparo, além do que um disparo acidental frontal. Então, todos esses questionamentos foram considerados quando da lavratura do alto de prisão em flagrante. Ele estava alcoolizado? Ele explicou o porquê dessa briga, suposta briga com a companheira? Sim, um detalhe importante é que quando a equipe da ROCAM chegou lá no ramal do Brasileirinho, no sítio em que ele mora, e a sua filha tinha acabado de sofrer um disparo acidental, segundo ele, então o disparo de arma de fogo estava internada no hospital. Quando a ROCAM chegou, ele estava ouvindo música alta, sob efeito de bebida alcoólica, então assim, ouvindo música alta, sob efeito de álcool, ou seja, sem nenhum abalo emocional. E a companheira dele, a mãe da criança, o que ela disse? Ela disse também, ela tenta justificar a história do companheiro, né? Mas ela vai ser conduzida agora, novamente, para a DEPCA, para ser reinterrogada. Ela foi ouvida no flagrante e sustenta essa história de que foi um disparo acidental, o que não consegue se confirmar, né? Porque, assim, analisando todos os detalhes da ocorrência, a gente vê que, no mínimo, desarrasou dessa alegação. Pois é, esse caso está sendo investigado aqui pela equipe da DEPCA, e aí o rapaz de 26 anos vai ser submetido à audiência de custódia ainda nesta tarde. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Valdir. Sabe onde que ele vai se emocionar? Porque a polícia chegou lá na casa dele, ele estava ouvindo som alto, sem nenhum abalo emocional. E a filha lá, recebendo atendimento no hospital, né? Olha só, sabe onde que ele vai se emocionar? Sabe aonde, Gisiel? Lá dentro da cadeia, né? É lá dentro que ele vai se emocionar e vai lembrar do que ele fez, que ele atirou na própria filha. Ele ainda tentou matar a mulher dele, meu amigo. Tem duas coisas aí, ó. Tentou matar a mulher e acertou na filha. E detalhe, o nosso repórter Valdir Adriano trouxe ainda pouco aqui pra gente, que a criança que levou o tiro aqui no braço, Marcia no ombro, vai ficar com sequela. Vai ser submetido à cirurgia nesse momento. Olha só isso. E vai ficar com sequela. Porque imagina um corpinho já é frágil, de um ano, ser violentado dessa forma. E quando a gente fala de violência, não estou falando da violência sexual somente, estou falando da violência mesmo física. E ele vai ser, o bebê vai ser submetido a uma cirurgia, mas vai ficar com sequela. Agora deixa eu dizer aqui uma coisa rapidamente, antes da gente chamar a próxima reportagem, é trazer um apelo para as mulheres. Trazer um apelo para as mulheres. Se vocês estão se vendo numa situação de violência dentro de casa, uma situação em que os filhos também estão sendo ameaçados, nós sabemos que é difícil, existe toda uma psicologia para entender a cabeça da mulher, para se desvencilhar da violência dentro de casa. Corram. Corram a léguas. Porque não vale a pena uma vida com violência, porque no fim das contas, no frigir dos ovos, quem vai sofrer são os filhos. Os filhos ficam traumatizados, os filhos ficam com aquela impressão violenta na vida deles e acabam se tornando também adultos violentos. Então procurem a paz, procurem a tranquilidade da vida de vocês. Se tem um homem que está tirando o sossego da casa, ele não é família, ele não está compondo a família. Então se livra dele é que é melhor. Se livra mesmo. E detalhe, viu esse rapazinho que estava aqui na nossa telinha, aqui, ele tem passagem por roubo, tem passagem por roubo. Ou seja, ele já tem... Ou seja, já é vagabundo. Ele já tem crime, já tem antecedentes ali, né? Um homicídio na Compensa, a gente vai trazer para você agora. Um homem de 34 anos foi executado com seis tiros, enquanto comia dentro de uma lanchonete. Foi na madrugada desta segunda-feira. Quem conta para a gente os detalhes aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Márcia, Bruno, o assassinato foi na famosa rua São João, aqui na área da Compensa 2, na zona oeste da capital. Foi na madrugada. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, dois ocupantes em um carro, eles estavam perseguindo a vítima, o Vicente Sarmento Neto, aqui na rua São João. O Vicente, na tentativa de fugir dos assassinos, ele tentou se esconder aqui. É que na madrugada esse lanche estava aberto, ele tentou se esconder lá dentro, mas os criminosos acabaram vendo para onde ele havia tentado fugir e chegaram aqui no lanche e não invadiram. O que eles fizeram, segundo informações da polícia, disseram para que o dono do lanche fosse lá e trouxesse a vítima aqui para a rua. Foi o que o dono do lanche fez, trouxe o Vicente para a rua São João e a vítima foi executada pelos pistoleiros com pelo menos seis tiros pelo corpo. Depois disso, os suspeitos fugiram e até o momento não foram identificados. Até o momento, não há nenhuma informação sobre o que motivou esse assassinato que vitimou o homem de 34 anos. As investigações seguem aí pela Delegacia de Homicídios que tentam identificar esses dois assassinos que fugiram daqui do local no veículo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelino. Detalhe, né, Marcia? O nosso repórter trouxe aqui também informações para a gente que esse já é o terceiro caso de tiroteio aí na São João. Dois já foram, já morreram. E um aí, a gente se encontra ferido. Que é o urubu, que é justamente o urubu, né, que tem envolvimento ali com o tráfico de drogas e tudo, a certo de contas, e ele ainda continua vivo, recebendo atendimento médico. Agora a gente vê um caso de execução. É um caso de execução. Não, seis tiros. Seis tiros. E outra, essa rua aí está virando, aparecendo aquele beco boa sorte, aquelas ruas ali que acontecem assassinatos. São ruas extremamente perigosas, com muitos traficantes, muitos bandidos, e que acabam aí tirando o sossego da população. Mais um homicídio que a gente vê aí. E a gente tem, claro, ali, vê características claras de acerto de contas por execução. E com toda certeza deve ter envolvimento com o tráfico de drogas. A gente vê, Bruno, esses casos que a gente traz aqui, de várias balas, né, vários disparos com arma de fogo, a gente mais uma vez ressalta aqui o perigo dos cidadãos. O perigo das pessoas que moram ali, que não tem nada a ver com as escolhas dessas pessoas de entrarem na criminalidade, de se tornarem bandidos, e virem ali, naquela rua, onde tem criança brincando, onde tem adolescente e tudo, sendo alvo aí e correndo esse risco de ser morto também junto com eles. 12h27, Operação Queres. Operação Queres termina com nove presos e duas adolescentes apreendidas. E neste final de semana, gente, foi nesse final de semana, lá no Viver Melhor 2, viu? Seis presos e as duas menores são suspeitas de decapitar um homem em dezembro do ano passado. Olha só, hein? Um detalhe, a polícia entrou no Viver Melhor, né, em dois caminhões baús para evitar a fuga dos suspeitos. E deu certo, viu? Quem traz os detalhes pra gente é o Juscelio Paiva. Juscelio. Márcia e Bruno, uma operação que mobilizou 80 policiais do sistema de segurança pública do Amazonas. A Operação Queres foi desencadeada no último final de semana lá no Viver Melhor 2, na zona norte aqui da capital, na área conhecida como Lago Azul. Essa operação contou com essa grande quantidade de policiais por conta do alto índice de crimes registrados naquela área e também pela alta periculosidade dos envolvidos aí que eram alvos da polícia civil. Nove pessoas foram presas, duas adolescentes, sendo uma de 14 anos e a outra de 17, foi apreendida. E olha só, seis dessas pessoas eram envolvidas em um assassinato que aconteceu em dezembro do ano passado que vitimou um homem, o Rodrigo, que era conhecido como Balotelli. A quadrilha, ela tinha um grande aparato que era usado para a chegada da polícia lá no local, inclusive os rádios, comunicadores e também vários aparelhos celulares. Quem vai passar mais detalhes é o delegado Juan Valério, titular aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Delegado, a gente deu um destaque para a quantidade de policiais, 80 homens, no sistema de segurança pública, mas para mostrar o perigo que essa quadrilha oferecia lá dentro da área do Viver Melhor. Exatamente. Esse grande efetivo foi empregado, até para não ter nenhum efeito colateral durante a abordagem. Essa abordagem foi de maneira furtiva para que chegassemos no local, um local designado que nós tínhamos para fazer a tomada desse ambiente, fechar o cerco e ninguém saísse de lá. Porque além dos mandados que eram o nosso principal objetivo, nós também tínhamos o objetivo secundário de qualificar e identificar todas as pessoas que estavam lá, porque temos diversos relatos, tanto da CA e da CEOP, que lá muitos dos traficantes da área e pessoas que cometeram homicídios frequentavam essa casa de show. Então aí foi feito todo esse trabalho de maneira minuciosa. Também tínhamos que entrar no local de maneira furtiva, por isso utilizamos de táticas de operações especiais. Tática empregada foi o cavalo de Troia, adentramos em todo esse efetivo em dois caminhões baús, para fazer a tomada do local e efetuar as prisões e a identificação, na verdade, de todas as pessoas que lá estavam. Na manhã desta segunda-feira, a polícia apresentou a Beatriz Lisboa Amaral, a Joyce Mara Batista da Silva, a Sâmara Silva Lima e o José Roberto Marinho, que é conhecido como Betinho. E também, além desses dois, que já estavam presos, trata-se do Ateiu do Costa Ribeiro, de 36 anos, conhecido como Bola, e também o líder do tráfico, lá na área do Viver Melhor, segundo a Polícia Civil, que é o Francisco Gleisson Jucada Rocha, que ele é conhecido lá na área, inclusive como Plenitude. Eles estão envolvidos na morte do Balotelli, que ocorreu em dezembro do ano passado. Todos os presos daqui pelo homicídio do Rodrigo, eles foram indiciados pelo crime de homicídio e seguirão para o Centro de Detenção Provisória, Masculino 2, lá na BR-174. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Queres neles. Queres. A gente fica por aqui, viu? A gente vai encerrando o nosso programa, mas amanhã tem mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.